Bom dia, bom dia, bom dia, Daniela Prata, bom dia a todos os nossos telespectadores do Bahia Noir. Agora são 7 horas e 37 minutos da manhã desta terça-feira e vocês estão vendo imagens ao vivo do trânsito de Salvador, aí na região da Lipe, ligação Iguatemi com paralela. E a informação que a gente recebeu, Daniela, que alguns pontos da cidade, inclusive, agora parece que já está tudo certo, mas mais cedo, há poucos minutos, essa sinaleira estaria com algum problema e isso teria formado o maior engarfamento na região. Não só aí, mas também em outras regiões da cidade. Mas o fato é que aí, nessa região do Lipe, ligação Iguatemi paralela, o trânsito está bastante complicado, você pode observar aí quem está indo sentido o centro da cidade e também já o nosso cinegrafista já vai mostrando um pouquinho o panorama aí da região de quem está indo aí para a Avenida Tancredo Neves também, já vai enfrentando muitos problemas na manhã desta terça-feira. O trânsito vai seguindo bastante tranquilo, mas, bastante tranquilo não, bastante complicado, mas vai fluindo. Daí vocês já estão vendo imagens da rodoviária, a gente sabe que a paralisação continua dos rodoviários, em mais um dia de Assembleia da Categoria, os nossos rodoviários de Salvador estão nas garagens, eles continuam nas garagens das empresas de transporte intermunicipal, aguardando a chegada de funcionários para o início dessas discussões sobre as reivindicações para esse ano de 2011. E olha, Daniela, de acordo com Hélio Ferreira, que é o tesoureiro do sindicato, a previsão é que os veículos só sejam retirados das garagens a partir das 10 horas. Até lá, os usuários dos serviços estão impossibilitados de realizar, por exemplo, viagens entre os municípios baianos. Mas a gente observa que tem, sim, alguns ônibus pela rua, mas a grande parte, o efetivo das empresas, os rodoviários ainda estão discutindo na manhã desta terça-feira, então a gente sabe que a frota de ônibus não está completa aí na cidade de Salvador. Mas mesmo assim, a gente vê aí que no trânsito, na região da rodoviária, está bastante movimentado, aí muitos carros ainda andando bem devagar e os ônibus aí, alguns, né, do efetivo, continuam, sim, a rodar na cidade de Salvador. Pois é, ontem o sindicato dos rodoviários paralisou simplesmente 21 garagens na região metropolitana e aqui na capital. O sindicato das empresas de transporte de passageiros, o CETEPs, está considerando a paralisação ilegal, prometendo entrar na justiça, porque, segundo eles, não há impasse. Segundo o CETEPs, as negociações continuam sendo realizadas e os índices que permeiam a inflação ainda nem foram divulgados. Então, por isso, segundo o CETEPs, eles ainda não teriam oferecido uma proposta. Hoje, está programada a Assembleia de 9 da manhã ao meio-dia, de 3 às 5 da tarde. O sindicato reitera que é uma semana de manifestações que, com certeza, vai prejudicar e muito a comunidade. Mas os rodoviários entendem isso como uma forma de protesto. Os ônibus urbanos da capital, por exemplo, que concentram 70% dos trabalhadores da categoria, também podem voltar a ficar sem rodar hoje de manhã. Vai depender do que os rodoviários decidirem nessa manifestação. Por enquanto, o que eles já afirmaram, que já estão fazendo, é esta paralisação dos ônibus intermunicipais, que deve ir até às 10 horas da manhã. Cerca de 2.500 pessoas aqui na capital, com base em estimativas da Agerba, podem ser prejudicadas. Com essa manifestação, que, Felipe, se parece muito com a que aconteceu em 2009. Aliás, todos os anos, a gente verifica essa movimentação dos rodoviários com essa mesma maneira de protesto, não é, Felipe Brandão? É verdade, é verdade, Daniela. É uma reivindicação que já acontece todos os anos, a categoria lutando. E, de acordo com a categoria dos rodoviários, essas reivindicações são as mesmas que a dos trabalhadores do transporte municipal. O que eles querem? Eles querem um reajuste de 18%, folgas aos finais de semana e, no caso particular dos ônibus intermunicipais, a extinção dos refeitórios para o pagamento de tickets de alimentação. E o sindicato das empresas de transporte de passageiros de Salvador, que é a CETEPs, informou, foi surpreendido, como você mesmo falou, por essa paralisação e que já marcou reunião de negociação com a categoria. Então, Daniela, trata-se de uma reivindicação que acontece todos os anos, são os rodoviários lutando pelos direitos deles. Só que o que acontece é que a nossa sociedade baiana, os nossos baianos que utilizam o sistema de transporte, que a gente já sabe que não é tão efetivo assim, acabam sendo prejudicados. E o que a gente viu ontem, acompanhou vários, diversos usuários chegando atrasados no trabalho, deixando de ir para qualquer destino de manhã, por conta da paralisação dos rodoviários, que eles acabaram sendo prejudicados. Às 7 horas e 42 minutos, você está assistindo às imagens aéreas. São imagens da rodoviária de Salvador. Está acontecendo aqui na capital uma manifestação do sindicato dos rodoviários, por reajuste salarial, esse é o pleito. E aqui na capital, cerca de 540 linhas partem diariamente dessa rodoviária, que você está vendo ao vivo, de cima. Hoje, o Hélio Ferreira, que é diretor financeiro do sindicato, confirma a Assembleia nas garagens de 14 empresas aqui da capital e também em garagens de Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Senhor do Bom Fim, Valença e Itaparica. A mobilização será nas garagens de todas as empresas do Estado, é o que garante o sindicato. Agora, o que deixa a gente triste, não é, Felipe Brandão? É que essas mobilizações deixam a população padecer. Você falou ontem das pessoas nos pontos de ônibus e ontem que choveu. Realmente era de dar dó assistir a cena de trabalhadores lotando os pontos de ônibus, os coletivos não estavam passando, e o pessoal tomando chuva com aquela cara de que, ai meu Deus, quando será que o ônibus vai chegar? Hoje, eles pretendem atrasar em 4 horas a saída dos ônibus intermunicipais, não é isso, Felipe? Exatamente, Daniela. A exemplo do que aconteceu ontem, na segunda-feira, os rodoviários ficaram 4 horas paralisados, por exemplo, na estação da Lapa, das 4 horas da manhã até as 8 horas da manhã, e o que aconteceu? Os ônibus ficaram parados e os passageiros, muitos passageiros, tiveram que andar longos trechos para poder chegar à estação. Então, fica bastante complicado, e essa é a situação que a gente está acompanhando aí na manhã da terça-feira, e o engarrafamento também segue bastante complicado aí nesta região da rodoviária, a região do Iguatemi, que é um dos pontos mais movimentados aí da nossa capital baiana. A gente pode observar ali, bem no cruzamento também, muitos motoristas, Daniela, continuam sendo imprudentes, acabam o sinal fechando e os motoristas ficam no meio ali. A gente vai pedir para o nosso cinegrafista mostrar, porque acontece muito. O motorista é impaciente, atravessa o sinal vermelho e o sinal abre, e quem está vindo do outro lado não consegue passar, porque o motorista acabou ficando no meio da pista. Isso são imprudências, Daniela, que a gente acompanha diariamente, tanto para quem está no carro, no ônibus, acompanhamos diariamente isso, imprudência do motorista baiano, muitas vezes aí causando acidentes na capital. Imprudência, irresponsabilidade, infração do trânsito, isso aí não é um engarrafamento, isso é um nó. Um nó. Depois do caos, vem o quê? A hecatombe. E depois do congestionamento, do trânsito parado, vem o quê? Um nó. Parado o trânsito, completamente na região de Iguatemi, onde está a Transalvador. Há denúncias aqui, tem algumas pessoas ligando aqui para a redação, dizendo que os semáforos também estão, alguns semáforos dessa região, que você está assistindo ao vivo, através das imagens do nosso helicóptero, alguns semáforos estão sem sincronia. É outro problema que a Transalvador também tenta solucionar, mas tantas vezes não consegue. Então, se o trânsito já é ruim, o pessoal é mal educado para dirigir. É assim que funciona o trânsito em Salvador. Desse jeito que você está assistindo, às 7 horas e 45 minutos, infelizmente, né, Brandão? Com certeza, infelizmente, Daniela. E daqui a pouco a gente vai voltar com mais imagens ao vivo aí da nossa capital baiana, os diversos pontos que agora pela manhã o motorista já enfrenta, vai ter que testar a paciência agora pela manhã aí no carro, indo para o trabalho ou para qualquer destino que for. Daqui a pouquinho a gente volta com mais imagens ao vivo, Daniela, mostrando a situação do trânsito na capital baiana. E como, só para complementar, como você mesmo disse, com certeza, alguns pontos da cidade, pelo menos três pontos da cidade, esse Guatemi Paralela, o LIP, o semáforo não estava com sincronia, e também outro pronto na Avenida Paralela, mais lá para baixo, lá já sentido o aeroporto também, teve problemas, a gente vai identificar aqui, e qualquer coisa a gente volta daqui a pouquinho, mostrando mais o trânsito da capital baiana. Lembrando...